O Cão e a Raposa Vamos brincar, Todd? Posso usar meu nariz? Você é meu melhor amigo! São amigos inseparáveis, sem saber que Cão e Raposa são inimigos naturais. Eles crescem separados em caminhos diferentes. A amizade da infância será agora colocada a toda prova. Iupi! O Cão e a Raposa Agora você pode compartilhar dessa linda amizade. Tenha mais esse clássico Disney na sua coleção. Nós vamos ser amigos para sempre!